Vamos ir! Não dá vamos nada! Isso aqui é a fraquinha! Isso aqui é a barulhenta, né? É! Vai, vai! Força! Caralho, é tão pequenininha não! Não ia me enganar! Do outro lado ali é grande! É pequenininho, caralho! Não dá pra ver! É, é melhor! Não há água! Pit stop! Agora é a subida! Agora é a subida! Agora é a subida! Olha o barulho! Pelo menos as subidações americanas são caras! Pelo menos as subidações americanas são caras! Agora é a subidação! Olha o barulho! Olha o barulho! Sobre o barulho! Ok! Olha o barulho! Olha o barulho! Olha o barulho!